Na semana passada, nós acompanhamos um evento técnico realizado pela empresa Precisa. O objetivo foi apresentar um estudo que está sendo feito sobre o plantio do trigo. A ideia é possibilitar aos agricultores o cultivo de duas safras do cereal no mesmo ano. O estudo da Precisa está sendo realizado nesta fazenda na beira da BR-277, próximo a Céu Azul. Aqui foram plantados 12 hectares de trigo, logo após a colheita da soja. O Tiago é o administrador da fazenda e fala por que fez a opção pelo plantio. A gente queria fazer um teste com um trigo outonal, que é um trigo que se planta no verão. Porque às vezes acontece de a gente não conseguir janela para plantar o milho safrinha. Então seria uma outra alternativa que nós encontramos para tentar fazer logo após a colheita de soja, plantar trigo e colher esse trigo e plantar trigo novamente. Esse é o nosso objetivo. Então nós fizemos um campo de cinco alqueires para a gente descobrir se realmente dá certo. E como a gente está vendo aqui, realmente dá bem certo. No encontro com agricultores e engenheiros agrônomos, os técnicos da Precisa falaram sobre a variedade de trigo que foi plantada na área experimental. Trata-se de uma cultivar hiperprecoce, com o ciclo mais rápido do mercado, que pode durar entre 90 e 100 dias. O Cláudio é engenheiro agrônomo da Precisa e explica qual foi a proposta apresentada ao produtor. Aqui foi, tão logo ele tirou a cultura de soja, a gente propôs a ele implantar um trigo, cultivar um ciclo precoce e agora a ideia é botar uma segunda safra de trigo no inverno, fazendo duas culturas para daí depois entrar com soja novamente. E como que vocês chegaram a esse estudo de fazer até duas safras de trigo nesse período? Isso aí aparece com a evolução que as variedades estão tendo, cada vez mais precoce, então elas passam menos tempo na lavoura e nos permite, então, durante um período do inverno e sem comprometer o verão, de fazer essas duas safras de inverno. Além da renda proporcionada com a safra extra, outro benefício é não deixar o solo descoberto no período do vazio outonal. Primeiro, a gente enxerga que o solo não deve ficar descoberto, então, geralmente, o que se faz? Planta soja, que tem um ciclo que colhe, vamos falar, fevereiro ou março. Aí, até maio, fica um vazio outonal com o solo exposto e passivo do clima, erosão, principalmente, e plantas daninhas. Assim, a gente consegue botar essa cultura que ocupa esse espaço e ainda o cliente tem a alternativa de fazer uma renda. A questão de controle de plantas daninhas também é muito bom. A gente consegue uma palhada depois, uma matéria orgânica que fica sobre o solo também, é muito interessante para a próxima safra. E a gente espera que depois de colhido o segundo trigo, o plantio de soja também fique excelente, porque em cima de palhada de trigo é outro plantio, em vez de ser do milho. Com o preço do trigo cada vez mais competitivo no mercado, esse aproveitamento das áreas no vazio outonal chamou a atenção do seu Elci. Ele é produtor rural em Cafelândia e conta que essa é uma solução diferenciada de rentabilidade. Fazer duas safras por ano fica muito tempo o terreno vazio, sem nada. Isso aí dá uma cobertura e ainda consegue ter umas margens de lucro. E eu mesmo já fiz, eu fiz milho e pós-milho eu fiz trigo. Então eles estão inventando fazer duas de trigo esse ano. Vamos ver o que acontece. Só que a agricultura você não consegue programar muito, vai tudo de clima, de tempo, de chuva. E eu fiz dois anos atrás e deu certo. Agora esse ano eu já não vou conseguir fazer. E eles estão fazendo um outro modelo aqui e vamos ver o que vai acontecer, né? Não custa a gente experimentar, né? É uma alternativa também para o agricultor, para garantir renda, mas também para não deixar a propriedade parada, né? Isso. Ela pode, eu já digo assim, a segunda safra, a terceira safra, se acabar não dando lucro, ela já não dando buva e mato, esses problemas por dissecação e mato resistente, já é uma grande coisa. Ela empatando aí, ficando a terra limpa para plantio de soja, eu já digo, já está no lucro. Nós conferimos a reportagem sobre as duas safras seguidas de trigo. E a gente vai conversar ainda aqui no estúdio sobre outras possibilidades e também a realidade da realização de uma terceira safra no mesmo ano agrícola. Para isso a gente recebe aqui o Cleverton Galon, que é engenheiro agrônomo e gerente da unidade da Copavel em Céu Azul. Seja bem-vindo, Cleverton. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor Celso. É um prazer regressar à FAG após nove anos de formado. Fico lisonjeado pela oportunidade. Agradeço. Muito bem. A gente também recebe o Cláudio Hensmann, que é engenheiro agrônomo da empresa Precisa. Seja bem-vindo, Cláudio. Bom dia. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor Celso. É um prazer estar aqui. Muito bem. Cláudio, você acompanhou toda essa evolução da lavoura. A gente viu na reportagem que você e a Precisa, toda a equipe, estão trazendo essa realidade para a nossa região. Duas safras seguidas de trigo. O que vocês estão percebendo dessa evolução na lavoura? E o que vocês têm acompanhado em relação a essa sequência de trigo e trigo? A ideia foi propor um desafio ao produtor para ele buscar alternativas para o inverno, quando não se conseguir fazer o milho em época preferencial. Os custos estão muito altos. Então, a ideia é buscar alternativas, né? E aí surgiu essa possibilidade de usando materiais, vou dizer, modernos, recentes, de lançamento, que tem essa característica do ciclo bastante curto e nos permite, então, fazer esse plantio. Então, a ideia foi começar a fazer esse plantio em março. Nesse caso, a gente fez dia 15 de março, plantio. Foi colhido dia 6 de julho, ontem, então. E já hoje seria implantada uma segunda safra de trigo para colher, então, em outubro, ainda antes do plantio da soja, no próximo verão. Cláudio, além da gente acompanhar todo o processo de evolução da lavoura, né? A gente também viu como é que foi a colheita nessa área. A gente tem imagens. Então, a gente vê aí, né, que a colheita, então, está sendo feita nessa área. A expectativa, então, que vocês indicam é de uma boa evolução aí da colheita, né? Sim, sim. A ideia é ter alguma, né, ter lucratividade com isso. Levar alguma alternativa para o cliente que, além de uma boa cobertura no solo, de não deixar o solo descoberto, de rotação de ingrediente ativo, né, herbicidas e inseticidas, a gente ter essa cobertura de solo e levar alguma rentabilidade para o produtor, né? É, Cleverton, nós vimos aí trigo sobre trigo, né? Correto. Na sua área, o que nós estamos tendo, o que você pode informar sobre a terceira safra? Trigo ou outra cultura em si? A gente está observando uma crescente na questão também de trigo pós-milho-segunda-safra, né? Antigamente a gente falava milho-safrinha. Hoje a gente já pode ser considerado milho-segunda-safra até pelos potenciais que se elevaram bastante. O trigo pós-milho-safrinha já é uma realidade. E isso devido a materiais, começando lá atrás pela questão do soja, soja, materiais, variedades mais rápidas, com potencial elevado, híbridos de milho também com potencial mais alto, também pensando em superprecoces, em hiperprecoces, com alto potencial produtivo também, tendo e cabendo o trigo pós-esse-milho-segunda-safra. Tendo uma janela entre milho e soja que cabe certinho um material igual o Cláudio comentou, o Sena, há outros materiais vindo no mercado, a Biotrigo entrega o Astro, a gente tinha o Sonic esses tempos atrás, Tebio Sonic, o ano que vem está para vir no mercado o Tebio Calibre, que são materiais extremamente rápidos e com um potencial produtivo muito bom e que se ajustam perfeitamente nessa janela pós-milho-safrinha. Praticamente, vamos dizer assim, o melhoramento genético, então, vem ajeitando, arrumando esse sistema de plantio de terceira safra, né? Com certeza. Quer dizer, reduzindo o ciclo do material com produtividade. Com certeza, com certeza. O melhoramento genético vem, e eu comentando com a Antoniela essa questão, o futuro, acredito que, tende a ser de materiais mais rápidos e com um teto produtivo maior. Hoje, já é uma realidade. Daqui a uns anos, nós vamos ter que dobrar a produção de alimentos, certo? Sem aumentar a área. Então, a alternativa é o quê? Produzir mais no mesmo espaço que temos hoje. Então, a alternativa que temos, realmente, é soja, milho-safrinha e trigo. Soja, trigo e trigo são opções. Existem outras opções. Soja, feijão e trigo, enfim. As possibilidades são muitas. As que vêm se adequando até agora, soja, milho e trigo. E soja, trigo e trigo, igual o Cláudio testou ali em céu azul. Essa é uma tentativa de fazer essas duas safras seguidas do trigo. E vocês têm percebido que é um tipo de experimento que vocês estão fazendo, mas que precisa prestar atenção na qualidade desse solo daqui pra frente também, né, Cláudio? Sem dúvida. Sem dúvida. Tanto na primeira safra, tem que tomar os cuidados, quanto na segunda safra, que vai ser um plantio de trigo sobre trigo, é necessário ter, cuidar alguns detalhes que no final fazem toda a diferença. A gente lá tentou, então, priorizou numa primeira cultura de trigo a precocidade, e na segunda eu priorizei a parte de sanidade, justamente por ser um plantio em cima da mesma cultura, pra gente ter uma tolerância da cultivar, nos favorecendo e não ficar tão passivo de acontecer alguma frustração nesse sentido. Nós estamos falando terceira safra, terceira safra. Em termos de rentabilidade pro agricultor, a terceira safra está sendo viável? Dá um retorno realmente? No curto e grosso, vamos dizer assim. Dá, dá, dá. É que nem o Elcida Algalo falou no VT, mas assim, além de ter benefícios indiretos do controle de planta daninha, no controle de pragas e, enfim, fazer uma rotação de culturas, nesse caso a gente já colheu, esse trigo finalizou, e a gente teve um custo de 27, custo direto, vou falar 27 sacos por hectare, tá, de custo direto e indireto, um custo total de 37 sacos, por uma produtividade de 50. Então, dá pra ver que ele ajuda a pagar seus custos diretos e ajuda a diluir os custos fixos que a propriedade tem, né, que é funcionário, é depreciação de máquina. Então, no contexto, vale a pena, mas tem que cuidar os detalhes, né, depois, pra não sobrar pro agrônomo. É verdade, é verdade. Eu vou continuar com o Cláudio, aí, porque é o seguinte, essa prática de você, por exemplo, você está com a gramínea, né, milho, depois vem outra gramínea, trigo, trigo de novo, né, essa prática de você colocar uma gramínea, é uma sucessão assim, não é tão recomendável, né, você pode ter uma degradação física, química do solo, micro-organismo, diferença de nutrientes, né, o que você recomenda pra quem faz esse tipo de milho, trigo, trigo, que não é uma... é espécie, bom, trigo, trigo é a mesma espécie, milho, espécie diferente, mas são gramíneas, quer dizer, vai explorar o mesmo sistema, né, o que você recomenda pra esse agricultor que faz dessa safrinha, isso pra ter a terceira safra, pra próxima terceira safra do ano seguinte, o que você recomenda? A ideia já é quebrar um sistema de monocultivo, que sucessões de cultura que se tornou tradicional aqui, que é soja e milho safrinha, soja e milho, soja e milho. Então, em anos que eventualmente não dá pra se plantar o milho tão cedo, entraria esse trigo, quebrando, então, fazendo uma rotação com o milho do ano anterior, né, então, a ideia é quebrar essa palha do milho, agora, realmente tem que ter cuidado, né, por isso que a gente já optou por uma cultivar mais rústica, né, produtiva, mas não priorizando precocidade pra essa segunda safra, justamente por causa desse fator, professor Celso, que é muito importante, ele buscar materiais, que é talvez a situação que dê mais retorno econômico, que você não precisa estar gastando com fungicidas, com algum biocida, vou falar dessa maneira, pra ter o controle. A própria variedade tem uma tolerância natural àquelas doenças e ela acaba que consiga produzir sem gastar alguma coisa fora do normal, né, então, talvez a escolha dessa segundo material, uma genética mais tolerante às doenças, seja o caminho pra viabilizar a segunda safra. Eu acredito também no seguinte, né, se você faz milho, trigo, trigo, no próximo ano não faça milho, trigo, 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 essa área que fez milho, trigo, trigo, faz uma rotação realmente de cultura pra você poder equilibrar esse solo aí, né, porque gramínea em cima de gramínea, né, trigo, trigo não é uma prática muito recomendável, agora a gente sempre costuma dizer o seguinte, o agricultor sempre está na frente da pesquisa, ele corre, né, então, vamos dizer, pode ser que aí surja pela pesquisa uma maneira alternativa de se fazer esse processo, né, então a pesquisa tem que correr atrás, é a pesquisa oficial, né. Até o senhor Cida Algalo foi muito feliz quando ele comentou, não é todo ano que a gente vai conseguir, mas se a gente conseguir pelo menos cinco culturas em dois anos, já é interessante, né, eu vou aumentar minha rentabilidade, enfim, vou estar colocando sistemas radiculares diferentes no meu solo, eu vou estar intercalando, então a gente vai dando uma quebrada nessa questão dessa monocultura, né. A Copavel também vem trabalhando nesse sentido, né, Cleverton, em relação a quando vocês também trouxeram essa ideia no Show Rural de Inverno, aplicando essas diferentes culturas no mesmo ano agrícola, o que você conseguiu perceber a partir de agora, a partir, desde que vocês começaram até agora, né, em relação à rentabilidade também? A questão, a propriedade hoje, o Cláudio, quando comentou essa questão, os custos fixos estão muito elevados, então eu tenho o custo de financiamento de máquinas, eu tenho o custo com funcionários, enfim, o meu custo fixo é muito alto, então quando eu acrescento mais uma cultura, eu estou utilizando dos meus maquinários, eu estou diluindo esses custos fixos, certo? Então, a gente, na nossa pesquisa e nos nossos anos testando, a gente teve uma rentabilidade de em torno de 20% a mais, incluindo uma terceira safra, certo? Esse ganho se dá não só pela questão da colheita de grãos, do grão em si, de trigo, mas o próprio custo de dessecação pré-plantio de soja acaba sendo bem reduzido, certo? Como dizia, foi meu professor de graduação, o professor Eluir, o melhor herbicida é a sombra. E ele foi muito feliz quando ele levou isso para nós, porque realmente plantas fotoblásticas positivas necessitam de luz para a germinação. Então, eu tendo palhado, eu tendo sombra, eu tenho um controle muito bom de plantas daninhas de difícil controle, que hoje é uma realidade nas nossas propriedades, bulva, capim amargoso, que são plantas que estão caras para serem controladas, todo ano aparece alguma planta também de difícil controle, mais uma planta resistente a glifosato. Então, manejos com pré-emergentes, com culturas, para não deixar essa área impulsiva, tem ajudado muito no contexto total da propriedade. Então, são vários ganhos que a gente tem, ganhos pequenos, mas que no final se tornam uma coisa grande. Nós devemos lembrar também que na terceira safra pode ser outra cultura, não trigo, trigo, pode ser painhos, pode ser sorriso, feijão, próprio feijão. Então, quer dizer, é uma alternativa para que isso funcione, né? É, aí entra, é comum também, para quem faz milho verão, aí entra com uma leguminosa, um feijão e aí depois um trigo de novo, aí dá uma gramínea, leguminosa e gramínea. Aí quebra a questão de doença, mantém o solo coberto, rotaciona o princípio ativo e é uma terceira safra completamente viável. É que é uma quantidade muito grande, né? Trigo sobre trigo, né? É, diferente. Mas então a gente percebeu que é uma realidade já poder realizar três safras, né? E que o produtor tem que levar em consideração todos esses fatores. Não é só a cultivar com um ciclo precoce, mas também depende de interpéries climáticas, né? Depende de tudo como vai acontecer o desenvolvimento da lavoura. Então, responsabilidade nessa hora de realizar essa terceira safra e, claro, acompanhamento sempre de profissionais responsáveis, né? Com certeza. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente. Estão convidados para retornar quando quiserem, né, professor? Quando quiserem, estamos aqui de portas abertas. Muito bem, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.